Boa tarde, a gente viu que a intensidade do jogo foi muito alta e todos os jogos da Série D para nós vão ser assim, tratados como final. Em relação à recuperação, acho que a gente vem fazendo um bom trabalho, a programação que eles montaram para nós para essa semana é justamente para isso, que é para a gente se recuperar e se preparar muito bem para que domingo estejamos todos inteiros. Daniel, na semana passada, nos treinamentos, você treinou fazendo a função no meio de campo e no jogo contra o Gama, na segunda etapa da partida, você acabou fazendo essa função. Como você se sentiu num jogo oficial? Cara, o jogo é muito diferente de um treino. Acho que num jogo, em determinados momentos de uma partida, acaba que pelo posicionamento das duas equipes, até mesmo pelo desgaste, você tem mais espaço para jogar. E no treino não acontece isso. No treino é uma intensidade muito alta, principalmente os treinos do Marcelo, vocês que estão sempre acompanhando sabem. Mas eu estou para ajudar, cara, como eu sempre falo, na lateral direita, no meio de campo. Eu quero estar em campo sempre, quero estar jogando e ajudando. Independente da posição que o Marcelo me colocar, eu vou estar sempre disposto a ajudar. Daniel, não querendo voltar desde quando você chegou, falando do seu empréstimo para os outros times, mas você acha que, porque quando você atuou, você entrou de lateral e depois foi ali para quase um atacante, quase um terceiro atacante do jogo contra o Gama, você conseguiu desenvolver mais jogadas. Você acha que, só querendo voltar um pouquinho daqueles empréstimos para onde você passou, faltou isso? O profissional que estava treinando as equipes olhar para você um pouco mais, de uma outra forma, além de lateral? Não, acho que isso não, cara. Na ponte, ano passado, o Dado, antes dele sair, ele vinha me colocando em alguns treinos no meio. O próprio Guto também teve jogos treinos que me colocou no meio. Mas, cara, o jeito que hoje o futebol está, todos os treinadores jogam praticamente com duas linhas de quatro, fica difícil até, não que fica difícil, mas às vezes nós laterais ficamos impossibilitados de passar toda hora por ter um atacante aberto. E, como eu sempre digo, a função do lateral primeiro é dar suporte para o meio de campo, para o ataque e na marcação, acho que a linha de quatro. A gente está ali para isso. E também não adianta a gente sair toda hora, querer ir ao ataque e chegar lá e não resolver nada. Acho que vale mais a gente chegar duas ou três vezes, chegar com qualidade e deixar os atacantes com chance clara de gol. E é isso, cara. Como a gente joga com dois atacantes abertos, como no primeiro tempo a gente jogou com o Elton de um lado e o France do outro, não foi só eu, mas como o Diego Pituca também, a gente ficou um pouco ali atrás, né? A gente saía na boa. Mas varia muito da movimentação, varia muito da outra equipe, né? O tanto de espaço que eles dão, o que eles deixam. E também tem a contrapartida, tem eles que jogam com três atacantes, dois abertos, então fica difícil mesmo da gente atacar. Porque se a gente ataca, a gente deixa um espaço. Então depende muito, varia muito da equipe adversária. Daniel, na equipe do CRAC, muitos profissionais aí que passaram no futebol de Ribeirão Preto, principalmente no Botafogo, como o Júlio Sérgio, que é o técnico da equipe, ex-goleiro profissional que foi revelado pelo Botafogo, tem o Paulinho Massaro como auxiliar técnico, tem o Conrado, atacante, tem também o Álvaro, meio campista. Você acredita que por ter esses profissionais, o jogo pode ter um diferencial aí, ser um jogo mais aguerrido, uma dificuldade maior para o Botafogo? Cara, eu conheço muito bem o Paulinho. ele jogou aqui com a gente, a gente sabe que ele é um cara inteligente, taticamente, e ele vai oferecer as informações que ele tem do nosso time para o Júlio, que é o treinador deles. Mas a gente não tem que se preocupar com isso, a gente tem que entrar em campo e fazer o nosso melhor. Todos os jogos, para nós, como eu falei antes, nós vamos levar como uma final. A gente não pode ser mais aguerrido em um jogo e no outro, não. A gente tem que manter a mesma intensidade em todos. Daniel, você vai fazer sua terceira restreia, né, diante da torcida do Botafogo, já fez vestindo a camisa contra o Gama, mas também é diferente encontrar toda essa atmosfera dentro do estado de Santa Cruz, junto com o torcedor do Botafogo. Mesmo sendo a terceira vez que você vai estrear, ainda fica com um friozinho na barriga ou não? Fica todo jogo, para falar a verdade. Acho que o atleta que não sente um frio na barriga minutos antes de entrar em jogo, acho que não tem emoção suficiente, não tem coração suficiente para estar em campo. Mas sempre é bom, é um frio na barriga, um bom modo. Eu conheço a torcida, eu sei que, tenho certeza que vai estar lotado domingo, porque é uma torcida que sempre, quando a gente precisou, eles apoiaram. Certeza, frio na barriga sempre tem, mas a gente não pode deixar o emocional atrapalado dentro de campo. Nossa, ele deu branco. Ah, já não queria perguntar. Nossa, ele deu branco. Faz parte. Desculpa, Daniel. Que isso? Daniel, com a chegada do Meia Vitinho aí, do Mojimirim, fala-se também na chegada de outro jogador do Moji, o Serginho. Como que está o grupo do Botafogo recebendo essas novas contratações? Muitas disputas aí por vagas de titularidade na equipe? Ah, isso quem tem a ganhar é o Botafogo, né? E essa dor de cabeça, quem tem que ter é o Marcelo. Eu, não só eu, mas meus companheiros, a gente tem que entrar em campo e fazer o nosso melhor para brigar pela oposição. E eu tenho certeza que, durante a semana, o Marcelo vai ver quem está melhor e quem tiver melhor e alto para defender a equipe no domingo, acho que vai entrar em campo. E aí E aí E aí E aí